boa noite sejam todos bem vindos tenham uma ótima semana eu tomei sumido né porém tomei sem tempo para o herói de camelote estou fazendo mesmo as missões e eventos apenas na minha conta principal nas minhas secundárias eu estou deixando de lado por falta de tempo eu tenho uma menininha aí tenho que trabalhar tá ligado enfim mas isso não vem ao caso como vocês viram no título aí né evento boss do mundo porém essa guilda que eu estou a minha guilda é uma guilda que está inativa os membros pararam de jogar eles desistiram de jogar herói de camelote isso já faz um tempo eles chegaram a voltar algumas vezes porém novamente 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 desistiram eu sei que faz parte né mas fazer o que e tem alguns ativos ainda apenas alguns bem poucos por sinal deixa eu até dar uma olhada que faz algum tempinho que eu não que eu não vejo e você que chegou aí agora na live aí a vocês dois sejam todos bem vindos tem uma ótima noite e um ótimo evento em espero que vocês peguem a carta nova aí ela não é muito ruim não e dá para utilizar no deck e vamos lá membros o e aí o e aí e aí é como podem ver tem vários e vários ativos inativos no caso mas é isso eu vou fazer o evento geralmente eu faço boa parte dele sozinho utilizando os bilhetes de profundeza vocês estão ligados que o drop de estilhaços é maior bem mais estilhaços do que o drop das arcas normal aí tipo, eu acabei vacilando dei um evento aí aí eu dei uma doida, acabei gastando minhas gemas eu tinha mais ou menos quase 1600 gemas nessa conta aí eu acabei gastando tem essas 300 e pouquinho aqui devido a Gaia ter mandado aquelas 200 como recompensa de da manutenção do servidor mas eu estou conversando demais deixa eu mudar meu deck aqui já vou entrar logo com o deck de evento nessa conta aqui a minha intenção não é fechar o boss tá eu ainda não entrei nesse evento nessa conta o que eu vou fazer é o seguinte eu irei pegar apenas um e mais nada pra poder não dizer que eu não tenho tá ligado pra poder somar na coleção mesmo no T1 ele pode ser útil vamos lá Ninho o mesmo deck de Ninho é utilizado nesse evento e se a internet como aqui tá chovendo eu nem mencionei no começo do vídeo mas aqui tá chovendo se por um acaso a internet ficar oscilando muito e começar a reconectar o jogo aí eu vou cancelar a live tá e continuar em outra hora vamos lá missão só um segundinho deixa eu só ver quantos bilhetes 30 tá bom já dá alguma coisa vamos lá aí como vocês podem ver nem mesmo meus companheiros os que estão ativos entraram também nesse evento como vocês viram lá isso é um level baixo né e esse evento tem alguns requisitos mínimos pra poder participar e alguns deles ainda não atendem esses requisitos eu vou deixar uma mensagem aqui no chat da guilda porque eu também deixei uma mensagem lá no grupo do whatsapp falando pra eles entrarem os que estão ativos os que estão ativos Explorando Explorando também dá pra fechar o boss Porém é mais demorado Bem mais demorado Vamos lá, profundezas Untiles Lutar Apenas um já é o suficiente para mim Eu já fico satisfeito Nesta conta, claro Deixa eu encontrar aqui uma música Pra poder colocar de fundo Pra ficar bacana o vídeo Marca a sua opção de auto-use Aí tipo Eu vou fazer isso bem rápido Eu vou apenas comunicar a guilda E nesse intervalo de tempo De mais ou menos alguns Alguns minutos Um minuto, dois minutos Eu vou deixar pra poder eles atacarem Essas pessoas que entrarem Porém No whatsapp ninguém me respondeu E nem mesmo aqui no chat do jogo Então Eu já vou Acelerando o processo E já vou logo matando o boss Pra poder Adiantar o meu lado também Porque 7h30 eu vou ter que sair Eu espero que até 7h30 Eu já tenha pegado Uma carta desse chefe Desse boss Que é apenas isso que eu quero E vamos lá Comunicar a guilda Aí eu vou deixar Um Rolar um minutinho aqui Esperando Alguém atacar Enquanto isso Eu vou Aqui no youtube Procurar uma música Pra me poder Colocar de fundo Só um segundo Deixa eu ver os comentários De vocês Esse evento Tá meio foda Meu deck Tem 200k de ataque Não dá não Valeu Victor Pelo seu like Falou Adriel Souza Meu deck tem 200k de ataque Não dá não Cara Tu não tem o deck De ninho Não Adriel Tu tiver o deck De ninho Cara Coloca Coloca que é sucesso E também Não é necessário Você Eliminar o boss Não Tá ligado A única coisa Que você tem que fazer Caso você não tem um deck OP Pra poder eliminar o boss Você sozinho Você pode fazer o seguinte Você ataca apenas uma vez E compartilha Pra sua guilda Entendeu E se caso Eu sou a guilda Demorado A eliminar o boss Pra você E se você tiver com pressa De ir para o próximo Entendeu Aí você faz o seguinte Você vai e compartilha Para o mundo Que é no instante Eles eliminam Aí você faz o processo Ataca uma vez Compartilha pra guilda E pro mundo Entendeu Aí você volta Faz de novo De novo De novo Agora se você tiver Um deck fraco E tentar bater de frente Com ele Não dá não Entendi Você é muito novo Então faz como eu te falei Se você tiver Em uma guilda Você faz o seguinte Você vai Você vai Faz um ataque Ataca apenas uma vez Que você vai ser derrotado Né Claro Você vai Comunica Comunica a guilda Não Você não tem guilda Ah Hum Cara Faz assim então Que reino que você está Você é do 99 Faz assim Compartilha pro mundo Que o mundo vai eliminar É no instante Eles eliminam O boss Que a gente manda pra lá Aí você pode fazer o seguinte O evento dessa forma Você ataca o boss Uma vez É derrotado Vai Comunica o mundo Eles vai Elimina pra você Você volta E ataca novamente E faz esse esquema Até você pegar A quantidade de cartas Que você quer Do boss Eu por exemplo Quero apenas uma Porque aqui é minha conta secundária Eu não quero fechar Entendeu Sem contar que eu também Não tenho tempo pra isso Mas faz o que eu te falei Cara Que é muito mais rápido E tem o mesmo resultado Ataque e manda pro mundo Agora eu vou atacar ele aqui Novamente Porque eu já dei tempo suficiente Pra esse pessoal Fazer o ataque E ninguém se pronunciou Então eu estou sozinho Novamente Se você soubesse O seu reino Cara Se você fosse do 9-9 A guilda que eu estou É aberta Você poderia entrar Aí Você fazia O evento Comigo aqui também Cara Antigamente O chat do meu mundo Era bugado Porém Depois que saiu Essa atualização Ele não bugou mais não Quer dizer Assim que eu entro Que eu estou lá no lobby Entendeu Na tela inicial Ele está Meio bugado Aí o que eu tenho que fazer Você clica em missões Assim que você Clicou em missões Ele já desbugou Automaticamente E você já está Pronto pra mandar mensagem Pra qualquer lugar Tanto pro mundo Quanto pra sua guilda Vamos lá Segundo ataque Achei que teve Achei que teve Esses decks Tipo o seu Cara Herói de camelote Com os anos Cara Ele Como eu posso te dizer Alguns não gostaram Eu particularmente gostei Cara Ficou foda demais Tem cada deck Monstro Naquela arena De bravura Que eu vou te contar Meu mano Cê é doido Os caras lá São monstros demais Se você se assustou Se você achou Incrível esse deck Meu Por exemplo Cê vai ficar Em choque Cê vai curtir Mais ainda São os decks Dos caras Lá da arena De bravura Eu tinha saído Eu tinha ido no youtube Procurar uma música Porém eu acabei Eu acabei saindo Estou tendo uma conversa Que meio Importante Meio não Importante No whatsapp Aí Como eu falei Estou sozinho Então já vou logo Eliminar o boss Mas claro Eu vou comunicar Para a guilda Para o caso De alguém Entrar e tentar Querer fazer o evento Também Vamos lá Carrega Oi É meu Eu tirei da geladeira Coloca lá de volta Para mim Na geladeira Fazer um favor Cara Está demorando Um pouco Carregar Deve ser a internet Como eu falei Que está chovendo Notificação do youtube Vamos fazer a janta Vamos lá Cara As cartas celestiais Que são as de oito estrelas Elas são as que estão No topo Tanto Tanto na quantidade Na quantidade de estrelas Quanto nas habilidades Tipo Como A maioria delas A gente Só pode adquirir Gastando Gastando dinheiro Comprando gemas E utilizando Para poder Pegar essas cartas Que vem no consumo Aí propositalmente A gaia Já faz elas Mais op Do que as outras Entende Claro que de vez em quando Vai ter uma ruim Ou outra Mas a maioria São boas E eu acho Que as cartas Celestiais As de oito estrelas Elas superam Algumas Das sete estrelas Para não dizer Todas Mas Algumas Porém Várias cartas A sete estrelas Não fica para trás Não São boas Boas mesmo Mas as melhores Só saem com gemas Você tem que gastar Para poder ter Um deck forte Cai a minha cenária Você é doido Você acha que Tretou comigo Na arena Bem provável Cara Bem provável Que isso tenha acontecido Que você tenha me enfrentado Lá na arena Semana passada Eu fiz Eu fiz a grebe A de sexta-feira Se eu tenho Alguma carta Oito estrelas Para não poder te mostrar Sim eu tenho Eu vou te mostrar Daqui a pouco Eu te mostro Beleza Sim os combos Os combos Os combos Os combos São importantes Muito importantes Tem cada combo Apelão nesse jogo Que eu vou te contar Você é louco Explora o teu deck O teu baralho E vê os combos Que tu pode fazer Com certeza Você vai encontrar Um ou dois Que Vai fazer a diferença No teu baralho Claro Claro Tem que levar em conta Também Eu tenho que levar em conta Que você mencionou Que é iniciante Que começou por agora Colocar uma música Aqui Am I real? Cause I found something from within I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with it Driving in the night, the hook out It's when I feel alive, when the walls are brown The darkness deep inside comes to light now But it's alright, it's alright I can't break no heart if I got nothing I won't break apart if I stay on the run Cause sometimes in the night I'm missing a star Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up Why did darkness come? I felt the lightness shake me into hell Why did darkness come? I wanna stay in here, I don't know Why did darkness come? Something comes to me in real Why did darkness come? Why did darkness come? Why did darkness come? Why did darkness come? E agora, tenha uma boa noite E boa sorte no evento Mais uma notificação do YouTube Você tem um combo? Hum, entendi Já é um começo Tá bom Tem combo que reflete dano ainda Porque eu lembro que tinha um Sim, sim, ainda tem Tem combo que reflete Combo que previne também o dano Combo que atordou o inimigo Combo que silencia Combo que remove PV Combo que prevê a morte do inimigo Tipo, depois de um certo número de rodada O inimigo é eliminado automaticamente É tipo uma maldição, tá ligado? Tem combo que revive o grupo Tem combo que aumenta o ataque Dos três grupos Dos seus três grupos Tem combo que aumenta o PV Dos seus três grupos Tem vários e vários combos Na Heroic Camelot Algumas pessoas ainda utilizam o combo de reflexão É útil ainda Elvio Dominguez Dominguez Olá E eu aqui Você já tem as oito cartas desse chefe Desse boss do mundo Meus parabéns, cara Muito bem Ele é OP, hein Muito boa a carta Tem uns combos que são Que são muito bons Utilizando ele Com o vampiro O vampiro ancião O Anubias E a sereia A gente tem quatro combos Que são interessantes, hein Vale a pena tentar Eu curti Muito bom Cara, você não gostou da carta É uma carta merda Cara, então você não explorou ela Experimenta colocar Fazer o grupo que eu acabei de mencionar aqui agora Coloca ela Vixe, tá rolando um anúncio aqui Calma aí Calma aí Pronto Elvio, faz o seguinte Coloca Coloca o Antaios O Anubias O vampiro ancião E a sereia Coloca só pra você ver E de preferência Coloca como segundo grupo Claro, não vai fazer um estrago tremendo Num deck inimigo Porém, dependendo do seu primeiro time Do seu terceiro Vai dar uma melhorada e tanto Quer me dar ela, não? Cara, se pudesse Se pudesse dar cartas em Heróis de Camelote Imagina Ia ser bom O Elvio aí, por exemplo Não gostou da carta Diz que é uma merda Ele poderia te dar, né Adriel A maldição não se ativa Elvio Pra poder se ativar Experimenta colocar numa sequência certa Por exemplo Na sequência certa Como posso te explicar Experimenta colocar nessa ordem De preferência no segundo grupo Coloca o Antaios O vampiro ancião O Anubis E a sereia Só coloca Eu não sei se tem alguma coisa A ver Com a ordem das cartas Mas eu sempre levo em conta A ordem das cartas Por isso eu observo a forma Que tá o combo lá, tá ligado? E pra mim se ativa E se ativa muito bem Seria um sonho? Hahaha Mas como a HE é gananciosa Eu acho que Ela não faz isso não Disponibiliza a opção de A gente trocar cartas Dar cartas Pra outra pessoa Tarda muito É, vai tardar Se você colocar No terceiro time Aí sim vai tardar Se você colocar No segundo time Não vai tardar muito Porque Obviamente Tá no segundo time Eu não recomendo Colocar no combo Primeiro time Porque aí não vai Não vai ter um bom desempenho Experimenta colocar no segundo Pois é, Adriel Antigamente o chat global Era cheio de gente mesmo Tipo assim O pessoal da O pessoal da velha guarda Pararam de jogar Boa parte delas Delas não Deles Pararam de jogar Ficaram apenas Os oldes Os velhos jogadores Os que São apaixonados Por heróis de camelotes É Elvio É O dragão É o dragão E é o outro Se ativa De novo Qual dragão Você tá falando Elvio Que eu não tô Não tô por dentro Sim, sim Adriel Peguei os 200 As 200 gemas Que a Gaia deu pra gente Como recompensa Pela manutenção Do servidor Ah Elvio Elvio Eu não me recordo Se eu te encontrei Lá no torneio Elvio Por favor Me fala o seu nick Novamente Eu acabei me esquecendo Do cara E graças a Adriel Graças a essas 200 Gemas Que a Gaia deu Que eu tenho Aquelas 296 Vermelhas É pouco Claro Mas já dá pra Comprar alguma coisa Ah tá O dragão Que você tá falando É o Zirnitra Correto É com certeza Só pode ser esse dragão Ele que dá As chances De Tem a oportunidade De amaldiçoar O time inimigo Realmente Ele se ativa Muito bem Cara E ainda Colocando Hades Plutão Aí fica Show Show de bola Seu nick Agora é Janos E está no posto 434 Agora Beleza Cara Se eu te encontrar Agora eu sei Quem é você O meu nick É Old Porém Nesta Conta Eu não entrei No torneio Na arena De bravura No torneio De trindade Não desta vez Cara Faz bem Você fez bem Não ter gastado Adriel Você faz o seguinte Essas gemas Que você ganha Você junta Vai juntando 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 Onde você vai gastar Você vai gastar No evento Arca das arcas Em português Não Em inglês É chest of chest Tipo Esse evento Acontece uma vez Por mês E nessas arcas Você pode ganhar Cartas 7 estrelas Entendeu E Se você não ganhar Cartas 7 estrelas Com toda certeza Vai vir itens Itens É o que mais vem Nesse evento Como por exemplo Poções Estilhaços De ascensão Vários itens E com sorte Você pode conseguir Cartas 7 estrelas E até mesmo 8 estrelas Entende Então por isso Eu te recomendo Você guardar As suas gemas E utilizar somente Nesse evento As suas pedras De convocação Que você adquire Conforme você vai jogando Sacrificando Algumas cartas Lá na guia Sacrificar Você junta Você junta também Você só utiliza Quando vier um evento SS Que Em português É tempestade De convocação Que também Por sinal Vem uma vez por mês Você só pode Gastar Suas pedras lá Que aí Suas chances São triplicadas Em ganhar Cartas 7 estrelas Com certeza Vai vir várias E várias 6 estrelas Que já dão Um up No seu deck Já que você É iniciante Entende E 7 estrelas Também irão vir Então faz o que Eu acabei de falar Beleza Elvi Você tem o Ades Deixa eu entender O que você falou Eu não manjo muito Do seu idioma Mas eu Pouco a pouco Eu vou entendendo Você tem o Ades Tal você E o Dragão Você usa Claro Os dois Como um combo E também tem a Bruxa Que Também Previver a morte A Bruxa Hum Deixa eu lembrar Quem é Deve ser a Morgan 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 É aquela que está Em cima de uma vassoura Correto? Eu não me recordo Do nome dela agora Mas eu estou ligado Eu sei quem que é Essa carta Eu não tenho Cara Dessa Bruxa Tem várias cartas Que eu queria ter Nossa Como por exemplo O navegador Eu acho que é assim O nome dele Não me recordo Também uma outra carta De uma mulher Que faz combo Com a Eva Cara As melhores cartas Dos melhores combos Eu não tenho Foda Beleza Adriel É nóis Fica de olho Mesmo Bruxa de Halloween Tô ligado Agora eu sei Qual que é Valeu Adriel Valeu Tipo assim No começo Eu gravava E postava Aí tipo Era mais trabalhoso E consumia mais tempo E como eu sou um cara Um pouco ocupado Tenho Algumas coisas Pra fazer E tal Minha vida pessoal Digamos assim Não me aprofundando No assunto Eu prefiro Gravar as lives Que é melhor Entende E é mais rápido Eu já vou direto No ponto E tal Gravo Falo o que eu quero falar Mostro o que eu quero mostrar Depois deixo no canal E ainda bem Que você achou Cara E agora você está aqui Valeu Elvi Você ainda não tem Um Percival Flamejante Cara Mas eu sei Como é que é Cara Já passei por isso Nossa Deixava tanto Aquele Aquele cara No começo Eu fui conseguir Meu primeiro Percival Foi na Arca Das Arcas Do mês De No ano passado No mês De Deixa eu ver Acho que foi Nas Arcas Nas Arcas De Outubro Eu acho Tipo Eu consegui Meu primeiro Percival Na minha conta Secundária Na principal Já tinha Conseguido ele Alguns meses Antes A Eva Eu consegui A Eva Lá no Comprando com Expolio Na loja Da Guilda Adriel Tipo assim Esse evento Não funciona Da mesma forma Que o evento De cidade Tipo assim Você pode Batalhar Com ele Até o nível 50 Você não vai Dropar A carta dele Esse evento Funciona da seguinte Maneira Você vai lutar Com ele E depois Que você Obtiver a Vitória Ou ele foi Eliminado Pelo mundo Ou pelos seus Companheiros De Guilda Você vai ganhar Algumas Arcas Que irá vir Estilhaços dele Que você pode Coletar lá Na guia de Prêmios Entende Aí você Coleta essas Arcas Aí depois Você vai lá No seu inventário E abre E aí vai ganhar Alguns estilhaços E após você Ter 150 Estilhaços Você vai lá Na loja E troca Pela Pela carta Do boss Uma carta Só É 150 Estilhaços Entendeu Aí no evento No evento De cidade Sim Esse sim Que você Tem que ir Batalhando Com o boss E Por exemplo Às vezes No nível 10 Já te dropam A carta dele Às vezes No nível 15 Às vezes No nível 20 Às vezes Até mesmo No nível 7 5 O Elvio Agora Pô Ele tá disponível Lá na loja De expolio Da guilda O Percival Flamejante Vai lá E compra Caso você Tiver Expole O suficiente E se você Não tiver Basta você Fazer na GVG Que rola Todo final de semana E ir juntando Que com certeza Logo logo Você vai ter O seu primeiro Percival De nada Adriel Tamo aí Qualquer coisa Se eu puder ajudar Tiver o meu alcance Tamo aí Sim sim Desse jeito É que dá mais trabalho Dá mais trabalho Ainda Adriel Se você for fazer Explorando Aí explorando Vai vir as arcas normais Nessas arcas O drop de estilhaço Do chefe É bem baixo Sabe Vem um Dois Estilhaços Vem mais Poções Estilhaços De ascensão Essas coisas Agora Aqui Nas profundezas Aí já é diferente Utilizando os bilhetes De profundeza Que você pode adquirir Fazendo um login diário E também comprando Lá na loja Você ganha Umas arcas Umas arcas Verdes E nessas arcas A quantidade De estilhaços Que você pode dropar Do boss É bem maior Por exemplo Três Cinco Entendeu E sem contar Que você Se você tiver sorte Você já pode Pode até mesmo Dropar Uma carta Do boss Nessas arcas Te dá A oportunidade De Ganhá-lo Entendeu Uma pausa Aqui nessa música Vou aqui no Whatsapp Não cara Mesmo assim Por exemplo Eu por exemplo Nesse momento Adriel Eu também estou solo Porque tipo O pessoal da minha guilda Eles estão inativos E Outro Que está ativo Não entrou No evento Eu também estou solo Você faz o seguinte Tipo assim Eu porque Eu estou matando boss Porque eu tenho um deck Que consegue fazer isso Porém Se eu não tivesse Eu também poderia fazer o evento Claro Claro Só que antes Tem que ter Os requisitos mínimos Que é 180 de mana Um deck Que consome 180 de mana E isso você tem Pelo que eu percebi Você pode fazer o evento Também sendo solo Você faz Igual eu te falei Você entra Vai lá Se você não tem bilhete Se você não tem bilhete de profundeza Você vai Explora Encontra o boss Ataca Vai ser derrotado Você vai ser redirecionado Aqui para Minhas descobertas Comunica o mundo Já que você está sem guilda Você comunica o mundo Que em poucos segundos Que em poucos segundos Ele vai eliminar O boss Para você Aí você vai Continua explorando E fazendo Esse mesmo processo Até você conseguir Arca suficiente Para poder Ter Corrigindo Até você ter Várias e várias arcas Que te deem Estilhaço O suficiente Para poder Dropar uma carta Do boss Entendeu Mas eu já vou te avisando Que no modo Normal Digamos assim Explorando É bem demorado mesmo Porque como eu te falei As arcas lá Dropam bem poucos Estilhaços Entre um Às vezes dois Entende? Aí o Elvio Por exemplo Ele acabou de falar Que Tem que ter Quatrocentas Arcas Para Oito cartas Eu acredito Que ele está Falando das arcas Daqui das profundezas Porque Elas que dá Mais estilhaços Então com certeza Só pode ser daqui Caramba Elvio Tu terminou No primeiro dia Com oitocentos e cinquenta E em sétimo lugar Ô louco Só posso dizer Meus parabéns Adriel Deixa eu ver Tenho que resetar Esses negócios De mana Para mim Remanejar os pontos Entendo Entendi Cara É uma boa Eu por exemplo No começo Antes de De obter O CG9 Eu deixava A mana Em setenta Passei Passei um bom tempo Com a mana Mana não Com a estamina Em setenta E o restante Era tudo Focado em mana Tipo Tipo Como eu queria Ficar experimentando Vários e vários Combos novos Várias cartas Que eu ganhava Eu ficava meio Que procurando Meu baralho Se eu tinha As cartas Que faziam combo Com ela Aí as vezes Antes de A minha energia A minha estamina Antes de não ser Antes eu tinha Era Sem de estamina Era sem de estamina Sem de estamina E cento e oitenta Era cento e noventa De mana Aí tipo Eu ficava travado Tá ligado Eu não podia Colocar o deck Que eu queria Devido Esse Esse limitador Que era a mana No caso Aí eu fui Ganhei uma estrela De reset Que foi justamente Até no minigame Se eu não estou enganado Aí eu fui Utilizei essa estrela E deixei tudo No mínimo Deixei no setenta A estamina E joguei o resto Tudo na Na mana Aí com isso Me deu uma aliviada Eu pude montar Vários outros baralhos E tal Deu uma melhorada E tanto Aí depois Que eu atingi O CG9 Isso demorou Pra caralho Aí com o CG9 Você tá ligado Que a gente tem Um bônus De estamina E de mana Aí eu pôr um pouco mais E sem contar Que depois de algumas Atualizações O nível De jogador Também aumentou Aí ganhei mais Mais pontos Pra poder utilizar Aí eu joguei Na estamina Que porra é essa Apareceu um negócio aqui Deu nem tempo De ler Cabei saindo Ah tá Tem um chefe Pra matar Teve um cara Do seu reino Elvio Que terminou Com mil e duzentas Arcas Impossível Terminar em primeiro lugar Entendi Caramba Os caras Do seu reino Realmente são viciados Você é louco Vapo Não Adriel Você não foi Você não sabia Que Seria melhor Colocar Mais pontos Na mana E menos Na estamina Isso é normal Acontece Eu por exemplo Lá sem um bom tempo Jogando herói de camelote Sem saber Onde gastar Minhas pedras De convocação Que no caso É na SS Tempestade De convocação Eu gastava A toa Juntava um pouquinho De pedrinha Já ia pá Ia lá e convocava Eu torrava tudo Depois de um tempinho Depois de uma semana Ganhava um pouquinho Juntava por uma semana Nem isso Às vezes Já ia lá Pá Gastava Aí depois Bem depois Que eu fui pegando O jeito E tal Fui Conheci outras pessoas Dentro do jogo Fui conversando E tal Eles foram me ensinando Claro que a gente Nunca aprende A gente nunca sabe De nada Sempre tem alguém Que sabe mais Que a gente Fui aprendendo com eles Com essas outras pessoas Caso estou aqui E até hoje Estou aprendendo Era hoje Camelote É foda Sim sim A estrela De resetar Lá na loja Tá 1200 gemas Tá caro Pra caralho Só que você pode ter Você pode ter ela Sem precisar Gastar gemas Também Tem uma Arena Que Que dá ela Eu acho que é uma arena De 5k Eu acho Porém Ela Nessa arena Não se utiliza Não se utiliza Os bilhetes de arena Normal E sim Acho que fichas Não sei se é ficha Da torre Ou é ficha do servo Ou ficha da Do castelo Do castelo São outras fichas Entendeu E como você é iniciante Acreditei Eu que você não tenha Ainda Porém Você pode ganhar No minigame Também Essas estrelas No próximo minigame Que vier Se você tiver Um pouquinho de gema Você pode experimentar Gastar Duzentas Quinhentas Às vezes Com bem poucas gemas Você pode ganhar Essas estrelas É isso aí Elvio Coloca A estamina No mínimo E foca Tudo Na mana Essas tormentas Que você fala Acredito eu Que seja Tempestade De convocação E realmente Eu concordo Com você Essas últimas Que teve Aí Cara Foram muito Mas muito Ruim Agora a arena Mudou Né Elvio Como Com a nova atualização Eles fizeram Uma parada Lá Que tipo A gente Não Não consegue mais Entrar com o deck Baixo Deixar um deck Baixo Para poder Ajudar Outros jogadores A também Fechar a arena É Tipo assim O deck Que você Utilizou Para vencer O seu adversário É o deck Que fica gravado Lá E é o deck Que vai aparecer Para outras pessoas Que te encontrarem Aí é foda Mas eu acredito Que Acredito não Deixa eu ver Quem foi Que me disse Eu não vou citar Não Mas um colega Meu mencionou Que ainda Dá para poder Entrar Com o deck Baixo Você tem Que fazer O seguinte Colocar Uma mula Dourada No seu deck Entrar na arena E assim Que encontrar O adversário Você pula Para o lado Escolhe o seu Baralho principal E vença O oponente Fazendo isso Automaticamente O seu deck Estará baixo Porém Eu ainda Eu ainda não fiz Esse teste Deve dar gente Para caramba Adriel 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 Quando vinha A próxima SS Quando falo SS É tempestade De convocação Aí quando você Vê lá No registro De cartas Que foram Convocadas Você vai ver São várias E várias Convocações Por segundo Por milésimo De segundo Tipo assim As pessoas Guardam suas pedras Para poder utilizar Nesse evento Então são muitas E muitas Pessoas Convocando Ao mesmo Tempo Muito legal Não esquece E não gasta Suas pedras Espero o evento Chegar Pois é Adriel Os caras Eles colocam Uma mula Dourada Ou uma cinza No deck As vezes Não precisa ser Não é necessário Ser também Uma mula Pode deixar Apenas uma Quarta Qualquer No deck Que já ajuda As outras Pessoas Que também Estão tentando Fechar a arena Aí quando O adversário Te encontrar Por exemplo Eu deixo Uma mula Dourada No meu deck Aí você Tá na arena Fechando ela Aí você Tem um deck Fraco Que se eu Deixasse Meu principal Você não Conseguiria Passar Aí como Tem apenas Uma carta Fica mais fácil Pra você Passar por mim E fechar a arena Mais rápido Entende Aí tipo Eu tô te ajudando E você Me ajudando Que você Também vai Entrar com Deck Fraco Deixar uma Carta Fraca Pra poder Ajudar Um jogador Que é Mais fraco Que você Acho que Deu pra entender Mais ou menos O pessoal Fazia sim Se ajudavam Porém Depois dessa Atualização Eu não sei Como que ficou Sim Elvio Tem um ótimo Ataque Obrigado Isso Você tem Pouco Elvio Porque Suas cartas Ainda não Estão No T4 Quando elas Estiverem No T4 Você verá A diferença Cara Como a hora Passa rápido Lá no comecinho Do vídeo Eu mencionei Que 7.6 Iria sair E eu acabei De olhar A hora E é exatamente 7.6 Em ponto Deixa eu ver Aqui Vou só Finalizar Esse boss Aqui Que tá parado Eu vou matar ele E vou recolher A recompensa Depois ir lá No inventário E abrir as arcas E ver quantas arcas Quantos estilhaços Eu dropei E ver quantos faltam Pra mim poder pegar Uma carta do chefe Bantai Ah tá Agora eu entendi É porque você Não tem os combos Entendi 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 Eu achei Que era porque Você não tinha O T4 Delas ainda Entendeu Porque Como você sabe Se as cartas Não tiveram O T4 O ataque ainda Não é muito alto Estão em T4 Porém São débiles Débiles Não entendi Débiles Não entendi Essa parte Mas tá bom Vixe Cara Olha aí Pra você ver Eu me entreti Conversando aqui Com vocês E acabei Entrando aqui Nas profundezas Encontrando o boss Novamente Pra poder lutar Já estou atrasado Já são 7h32 Mas dá tempo Os eventos Que aparecem No modo Pesadelo É melhor Não cara Tipo assim É É basicamente A mesma coisa A Gaia faz o seguinte Como tem dois modos O normal E o pesadelo Ela faz o seguinte Ela manda Uma vez Tipo assim Uma vez O evento De cidade E o evento De Do boss Do mundo Vou usar apenas O evento De cidade Como exemplo Ela manda Uma vez O evento De cidade No modo Normal Por exemplo Nesse mês Vamos supor Nesse mês Foi no modo Normal E no próximo Mês Que no caso É março Vai ser no modo Pesadelo Aí em abril Vai ser no No modo Normal Novamente E em maio Vai ser em pesadelo Entendeu É uma vez Em cada modo É tipo assim Não tem diferença Entendeu Tipo assim Não tem Um diferencial Que digamos assim Ah em pesadelo É melhor E normal É melhor Entendeu Elvi Elvi Você tem O Gairus Esse Gairus T4 Eu acredito Eu que seja Aquele cara Que tem Tipo De um Tem uma espada Na mão E uma aura De um leão Eu acho Amarela Atrás dele E o Kraken Acho que eu sei Quem é Eu tenho Esses carinha Também O Sasuke T4 Eu também Tenho Porém Eu acho Que eu ainda Nem montei Ele ainda Eu ainda Não vi Necessidade De utilizá-lo No meu deck O Kraken Eu vim fechar O Kraken Nenhuma SS Cara Nenhuma tempestade De convocação O Elvi Por exemplo Acabou de concordar Contigo Falou assim Que sempre dá As melhores cartas Em pesadelo Eu ainda Não tinha notado Isso Mas eu vou Eu vou tentar Reparar Se isso Que ele falou E agora É verdade Eu vou tentar Reparar Se as cartas São melhores Mesmo Para mim Não tem diferença Para mim Às vezes Leva em conta Da Gaia mesmo Às vezes Por acaso Entende Às vezes Pode ser Que uma carta No modo pesadelo Tenha com os melhores Do que uma carta Que a Gaia mandar No modo normal 145 Ataque 200 Ataque 155 45 Ataque Hum Ô Elvi Tu tem o combo Lendas de camelote Entendeu Adriel Então É assim Tipo assim Eu vou levar em conta A opinião do Elvi Que ele falou assim Que as cartas Que dão em pesadelo São melhor Porém Para mim Antes de De saber Da opinião dele Para mim Não tinha diferença Era por acaso Entende Às vezes pode ser Que tenha com os melhores E às vezes não Cara Eu tô atrasado A internet Tá uma bosta Velho Ele não quer Deixar eu Atacar o boss Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Esse contatempo Esse contatempo Isso E tenha uma boa noite Boa sorte No evento Galera E É isso Até a próxima Falou E valeu Pela presença De vocês Vocês que vieram Aqui na live Valeu Obrigadão E até a próxima Para compareça Na próxima Falou Até a próxima Fui Tchau